Queridos, este período que vocês viveram de 1987 a 2012 é chamado de Grande Despertar, a mudança de eras e um nanosegundo entre outros. Não importa a denominação, estes 25 anos na Terra são acompanhados com grande interesse pelos mundos que existem em outros planos e dimensões. A humanidade da Terra será capaz de utilizar os Doveglodes de alta frequência de luz divina para criar a vida nova no planeta. Haverá despertar espiritual ou destruição em massa? Tudo é possível. Nós estávamos cientes de que esta época continha os gatilhos do despertar dentro do coração da humanidade, então continha grande promessa. Havia a curiosidade de saber como vocês lidariam com a pressão da energia acelerada e ver se vocês conseguiriam usar o poder de seus pensamentos e crenças para criar a nova Terra que refletiria os desejos de muitos ao invés do desejo de poucos. Esta época na Terra contém a promessa de grandes façanhas de renovação, empoderamento, harmonia e paz. Há vastas mudanças agora evidentes nas forças da conscientização das pessoas. Mais e mais grupos se formam em comunidade consciente para usar a sabedoria reunida para trazer a transformação para o mundo. Houve portais e umbrais que foram observados e utilizados para trazer a energia despertadora para o planeta. Agora chegou a hora do salto quântico para uma nova consciência, um despertar em massa. Vocês conseguirão fazer isto em conjunto. Há muitos de outros sistemas estelares e dimensões que estão observando para descobrir. Eles também estão aqui para encorajá-los e lhes mostrar como vocês são amados e orientados. Estes são os líderes de torcida invisíveis para aqueles dispostos a dar um salto e receber sua assistência. Vocês terem se voltado para nós nesta época não é um acaso. Nós sabíamos de seu amor e sua confiança. Agora é hora de passar adiante esses ensinamentos, porque os anos após 2012 serão cheios de desapontamento e medo, mas também de satisfação e alegria. Estas forças da luz invisíveis não vão deixar a Terra abandonada enquanto este despertar ocorre. Vocês precisarão ter enormes níveis de orientação para manter a chama iluminada da verdade no meio da vida em mudança que todos estarão experimentando. Vocês não estão sem apoio e nós os ajudaremos nesses tempos, tanto coletiva como pessoalmente. Há muitos mestres da verdade que são multidimensionais em natureza. Nós estamos aqui para assisti-los na passagem deste despertar tumultuado que está ocorrendo. Nós damos e preferimos mais a palavra despertar do que a palavra ascensão, porque há muita bagagem e confusão ligadas à palavra ascensão. Esta é a hora da nova liberdade e da abertura para a vida abundante. Vocês não precisam trazer junto os antigos paradigmas ligados ao vocabulário. De 11 a 20 de agosto, haverá nove dias de despertar. Ocorrerão aberturas dentro de portais por todo o planeta e um download maciço de amor divino será irradiado do cosmos. Isto dará ignição à transformação maciça a nível celular conforme as pessoas recebem esta energia de amor de um modo que nunca havia sido possível. Em 20 de agosto, todos que estão sintonizados à frequência serão capazes de experimentar uma sensação maior de paz interior e mais claridade em suas vidas. Isto será de grande valor porque as ondas de energia continuarão a se acelerar além de 21 de dezembro e o aterramento será necessário. Comemoração da Convergência Harmônica 16 e 17 de agosto de 1987 Muitos de vocês estão fascinados com este período de 25 anos tão profetizado desde a Convergência Harmônica original de 1987 e têm trabalhado no aterramento da luz divina em seus séries desde aquela época. Vocês sabiam que foram designados para estar na Terra durante este tempo importante na história para manter a luz divina em vocês e para também manter a crença de um novo despertar pacífico para o planeta. Mesmo que os anos, desde 1987, tenham parecido tudo menos pacíficos, vocês também sabiam no centro do seu ser que nascimento é uma bagunça. Vocês têm ancorado em seu interior o poder crescente da luz divina e dado boas-vindas a mais amor em sua vida sabendo que vocês fazem parte de um novo nascimento de consciência. Durante este tempo a maioria de vocês perdeu tudo o que lhes era querido, pois os tapetes da satisfação foram puxados de debaixo de seus pés. E vocês ainda se mantiveram na fé de que o novo mundo despertaria das cinzas e a nova vida seria uma com mais harmonia e com a paz que vocês sabiam que era possível. A vocês, guerreiros da luz, nós lhes oferecemos nossa gratidão e respeito, mas ainda não terminou. A culminação de 2012, este ano da promessa, exige uma ancoragem da luz para um mundo de paz. Nós nos reunimos para utilizar esta energia de nosso conhecimento coletivo para manter a verdade de um grande despertar, uma evolução espontânea para todos do planeta. Alguns habitantes de fora do mundo, brincando de Deus, não criaram este tempo tumultuado. Os ciclos de tempo agora coincidem para criar a oportunidade para um número maior de pessoas despertarem. O nível da frequência de energia cósmica nunca esteve tão alto. Isto proporciona impulso para poderosas alterações e pode ser utilizado para vantagens doentias ou para despertar espiritual. Isto não é diferente das vezes que, no passado, o poder disponível foi mal utilizado. Vocês podem ter certeza de que muitos farão exatamente isso. Mas o grande número de pessoas que estão dedicadas ao despertar espiritual e às alterações planetárias pacíficas nunca foi tão alto. Isto propicia uma oportunidade sem precedente para novos níveis de despertar e para um nível maior de assistência das dimensões angélicas, dos mestres ascendidos e dos mestres multidimensionais de muitos reinos que mantêm a Terra de uma maneira sagrada. Quando se olha para trás, para as mudanças que têm ocorrido no planeta desde 1987, pode ser espantoso. O poder da rede mundial sozinho mudou o modo do mundo se comunicar e fazer negócios. Esses mesmos links de interconexão levarão o mundo para níveis ainda maiores de evolução. Durante os nove dias de luz despertadora, haverá oportunidades para transmutar o poder do velho paradigma em que as necessidades de muitos eram usurpadas por poucos. Vocês terão a chance de ativar finalizações do mau uso de poder e trazer mais equilíbrio e sustentabilidade para a vida neste planeta. Todos os portais estarão se abrindo durante esta semana de 11 a 20 de agosto, o que possibilitará aqueles que são atraídos a este despertar trabalharem em conjunto por uma nova alteração planetária para o amor divino e consciência emergente. Vocês se alinharão com líderes, mestres e grupos de todo o mundo que são impulsionados pelas forças despertadoras das dimensões angélicas, dos mestres acendidos e dos seres de luz de muitos reinos que observavam e protegem o planeta. É uma reunião deslumbrante pela força do amor divino que jamais foi testemunhada. Todos vocês estão codificados para este despertar. Muitos que têm uma fascinação pela convergência harmônica desde 1987 chegarão a um maior entendimento do papel que vocês têm desempenhado durante os últimos 25 anos. Todos estão em prontidão. Reunam-se com aqueles cujo amor os atrai e criem juntos a sua visão de um novo mundo cheio de harmonia, beleza e paz. Lembrem-se, vocês não teriam o desejo sem os meios de realizá-lo. E assim é.